Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, meus amores, é um vídeo especial para o Dia dos Pais para o Reginaldo Mas eu quero falar para vocês, gente, que eu até queria fazer uma surpresa para ele, porque ele merece, gente, só que eu não vou conseguir fazer, gente Para mim conseguir fazer uma surpresa para o Reginaldo, para o Dia dos Pais, eu iria precisar de ter cúmplice, gente, eu iria precisar de um cúmplice, né, para quê? Para distrair o Reginaldo, para levar o Reginaldo para algum lugar, para me poder fazer alguma surpresa, só que, gente, hoje o Igor está trabalhando Não vai ter como ele distrair o Reginaldo E também a Mário e o Willian, que sempre gostam dos cúmplices aí, eles também não vão poder, gente, está todo mundo trabalhando Então eu pensei, gente, eu não posso deixar esse dia passar em branco, mesmo que não consiga fazer a surpresa Mas eu vou tornar esse dia muito especial E para mim conseguir fazer esse dia ficar muito especial, gente, eu contei com a ajuda de vocês, né Eu vou contar aí muito com a ajuda de vocês, como eu vou explicar para vocês como vai ser esse vídeo Gente, eu estou postando enquetes lá no Instagram para vocês me ajudarem a escolher o presente do Reginaldo Para vocês me ajudarem a escolher tudo o que a gente vai fazer nesse dia tão especial Para a gente poder comemorar o Dia dos Pais em Família O que eu coloquei lá? A primeira enquete que eu postei lá, gente, é para vocês decidirem Se eu compro o presente do Reginaldo ou se eu vou fazer o presente do Reginaldo em casa Vocês viram aí, então, gente, que o primeiro enquete que ganhou foi eu comprar o presente Meus amores, então daqui a pouquinho a gente vai sair, eu vou lá em busca desse presente para o Reginaldo E eu vou lançando mais enquetes para vocês me ajudarem a escolher todo o nosso dia junto com o Reginaldo E também, gente, eu quero aproveitar esse vídeo, por mais que não é uma surpresa O Reginaldo, ele foi dar uma voltinha com a Laurinha, tá, gente? Antes que vocês perguntem Ele foi dar uma voltinha com a Laurinha, então por isso que eu aproveitei aqui para começar esse vídeo Então, já que eu não vou conseguir fazer uma surpresa para ele, gente, eu quero usar esse vídeo Para falar umas palavras para ele, porque eu sei que ele vai assistir, né, gente? Eu sei que ele vai assistir tanto na edição como depois também o vídeo Eu quero falar, meu amor, que eu te amo muito Eu quero desejar para você um feliz Dia dos Pais Com muito amor, com muito carinho, com muita paz, felicidade Você é o melhor pai do mundo Gente, eu sou muito grata por ter você na minha vida Por ter você como meu marido, como meu esposo, como pai da minha filha Eu não poderia escolher um homem melhor do mundo para ser o pai da minha filha Eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus mesmo Muito obrigada por você ser esse pai maravilhoso que você é, tá bom? Um beijão para você, eu te amo e eu espero fazer sim Esse dia para você é muito legal, muito divertido Com bastante coisa legal para a gente fazer, tá bom? Para a gente curtir esse dia dos pais juntos Como vocês viram aí, a próxima enquete foi Gente, vocês querem que eu compre uma roupa ou um perfume para o Reginaldo E vocês votaram muito para eu comprar uma roupa, gente Então vocês vão lá com a gente agora Eu estou atrás do Reginaldo porque ele saiu para dar uma volta com a Laurinha E ele ainda não voltou Ela estava querendo dormir, né gente? Ele estava fazendo ela dormir assim no peito Então eu vou esperar ele voltar Para a gente poder ir lá comprar esse presente Só que assim, eu vou colocar também lá no Instagram mais uma enquete Se vocês querem que eu escolha esse presente Ou se vocês querem que o Reginaldo escolha esse presente Acho que ele que está chegando ali Olha a Laurinha Gente, o sol está tão forte lá fora, olha Que não está deixando nem ver Mas é ele que está vindo ali com o meu bebê, com o meu tesouro Estou ficando velho, olha Por quê? A Laurinha está pesando uns 30 quilos, cara Oi Oi, meu amor Já começou o vídeo, né? Já, claro Vem para o lado aqui Que o sol ali está ofuscando o nosso brilho Você viu lá, meus amores? Ela não conseguiu fazer uma surpresa Mas ela não deixou em branco Essa data tão especial Que vai chegar, né? Vai chegar ainda Que é domingo, né? Porque ela dá um beijo Vem com a mamãe, amor Olha que menina mais linda Você viu como ela está bonita, gente? Bonitona ela está Que menina mais linda Olha o cabelinho dela, gente Olha o cabelinho dela Meus amores E eu quero aproveitar aqui E agradecer você, amor Por essa surpresa que você E essas pessoas maravilhosas Estão preparando para mim Que eu sei que hoje vai ser maravilhoso Vai ser um dia inesquecível E eu quero agradecer, né? Você por tudo que você faz para mim Pela minha filha E por essa mulher maravilhosa que você é Você sabe disso que eu sempre falo para você Obrigada, você Também é o melhor homem do mundo O melhor marido do mundo Eu já falei isso para o pessoal E depois você vai ver Também tem uma surpresinha para você, tá bom? Faz caninho para o pai Dá um beijo para o pai Fala assim Ai, meu Deus É a coisa mais maravilhosa do mundo É essa aqui, ó Fala feliz dia dos pais A família, entendeu? E Bora lá que eu quero ganhar meu presente Quero saber que presente é Então, bora lá Meus amores, eu já cheguei aqui E eu postei uma enquete lá no Instagram Mais uma das enquetes Se vocês querem, gente Que eu escolha a roupa do Reginaldo Ou se é ele que vai escolher E claro que vocês votaram que eu vou escolher a roupa, gente O Reginaldo ficou no carro Justamente porque ele não vai ver qual o presente que eu vou comprar para ele Acho que chegou aqui Cheguei aqui E o Reginaldo ficou lá no carro, então, gente Porque ele não vai ver qual vai ser o presente que eu vou comprar para ele Ele só vai ver depois Quando a gente chegar em casa Então vai ser uma surpresa o presente Meus amores, eu cheguei aqui agora para comprar o presente do Reginaldo E eu escolhi a loja MG Storm Amores, essa loja fica aqui no centro de Florianópolis Eu vou deixar os contatos deles aqui na descrição do vídeo O Instagram, o endereço para você vir aqui O Instagram para você estar seguindo e estar conhecendo as roupas, tá bom, gente? Eu escolhi essa loja, meus amores Porque é o estilo exato do Reginaldo Eles têm uma variedade linda, gente De roupas e acessórios, ó E é perfeita, gente É o estilo que o Reginaldo gosta, ó MG Storm E aí, gente, eu escolhi essa loja Porque agora eu tenho certeza que eu não vou errar o presente para ele Eu estou aqui agora com a Elígia Dá oi, Elígia Você vai me ajudar a escolher um look para o Reginaldo Uma camiseta, alguma coisa, gente Ela vai me ajudar a escolher Porque ela está bem antenada nos looks da moda Olha só, gente, essa loja Então ela vai me ajudar aqui agora a escolher Vamos lá, já tive algumas ideias bem legais Que eu tenho certeza que o Reginaldo vai adorar Ah, então tá Gente, olha só essas camisetas Fala que não é o estilo do Reginaldo Não só a camiseta, como o boné Olha só a variedade que tem aqui nessa loja Olha que linda Essa daqui é da Bune Essa daqui é da marca Fé também Olha essa, gente Top Aqui também E atrás ela tem um detalhe Ai, que linda Tá bem diferente Agora vai ficar indecido Tem tanto modelo, gente, lindo Um mais lindo que o outro Tem uma que é um pouquinho mais diferente Uma corzinha Mas é linda também Não sei se ele gosta Gosta Ela tá bem legal Tem assim com rosas Bem na moda Linda também Branquinha Ai, eu tô indecisa Eu gostei bastante dessa Não sei, deixa eu ver Tem assim com capuzone Ai, que linda Betinha Forte dela Ai, gostei dessa Agora dessa E dessa Esse detalhe dourado É lindo Feliz dia dos pais 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 Meus amores Chegamos em casa agora Eu quero explicar pra vocês O que que aconteceu A gente está de lá da loja, gente E ficamos duas horas No trânsito É isso mesmo, gente Não é mentira A gente chegou em casa agora Já tá à noite Quase oito horas da noite E eu vou entregar o presente Do Reginaldo Vocês dois não vai parar, não Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Que que é isso? Nossa, não Parabéns pra mim Feliz dia dos pais Você não quer seu presente? Olha seu presente aqui Cadê meu presente? Vamos abrir o presente Vem aqui, amor Agora vai ser o momento Que o Reginaldo vai ver O presente dele, gente Ele no carro Ele queria ver o presente dele Dentro do carro Mas eu não deixei Eu falei, você só vai ver em casa Vem aqui Os amores Agora eu vou Abrir meu presente Eu quero agradecer A Anne E a todos vocês Que participaram desse vídeo Desse vídeo maravilhoso Muito obrigado Espera aí Esse presente é meu E de todo mundo Que voltou lá no story De todo mundo Que assiste a gente De todo mundo Que acompanha a gente É um presente Da família E a gente louco de cima Muito obrigado Gente, agora eu vou Ela estava escondendo Ela guardou no porta-mala Pra eu não Ver o presente Entendeu? Com certeza Vai deixar ela Vamos abrir o seu presente Como coloca essa camiseta aqui Long line Deixa eu mostrar pra vocês Gente Você mostrou no vídeo Ou não? Não Eu não mostrei É surpresa pro pessoal também Uma toquinha Olha gente E é assim gente Vai ter uma caída assim Sabe? Olha lá Tá vendo? Nossa senhora É isso E vocês sabem O que vai acontecer gente? A gente vai sair né? A gente vai ter que comer Fora E pra comer fora Com qual camiseta? Essa Por que que eu vou usar? Por quê? Porque vai que eu morro amanhã Aí eu não vou usar a camiseta Entendeu? Então eu sou daquele tipo de cara Que eu não deixo guardado Ah vou deixar esse aqui guardado Pro Natal Vou usar no Natal Se não Uma data especial Então Hoje é uma data especial Então Agora Eu vou usar a minha camiseta Muito obrigado De nada E agora se você pensa Que acabou por aqui o seu presente Tem mais um presente Ah vai dar outro presente pra mim? Com certeza Deixa eu segurar pra você A cara dele A cara dele A cara dele Olha o Ico Ico Dois presentes Ico Mês que vem tem dia dos pais de novo Não Não é um Dia dos pais é todo dia Dia dos pais é todo dia Não Mas qualquer presente é uma vez no ano Meu Deus Cara Olha isso gente Que lindo Gente Olha a mão É a mão do Reginaldo e da Laurinha Gente Nossa que linda Amor Respeito Conselho Inspiração Afeto E proteção Olha aqui Que lindo gente Vamos almoçar Gostou ou não gostou? Gostei não nem gente Nossa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A vocês Muito obrigado A todos Nossa cara Gostei É pra você usar Nunca camiseta Vai ficar chique Então fechou então Amanhã tem mais ou não? Não Só hoje Meus amores Como vocês viram aí A próxima enquete foi Eu perguntei pra vocês Se a gente iria comer fora Ou se a gente iria comer em casa hoje E vocês votaram pra gente comer fora E depois eu perguntei Se a gente iria comer sushi Ou se a gente iria comer hambúrguer gourmet E vocês votaram pra gente comer hambúrguer gourmet E a gente já tá aqui na Hamburgueria São Paulo Meus amores Olha só aqui o estilo do Reginaldo Já tô todo estrajado aqui Tá todo estiloso A Laurinha e o Igor já tá lá dentro Eles já tão lá dentro Porque tá frio aqui fora Porque a gente tem que trazer o Igor também Porque ele é da família Entendeu? Vocês acham que a gente ia deixar o Igor lá? Então E já tá ali Aí vou mostrar pra vocês então A Hamburgueria São Paulo Meus amores Essa é a Hamburgueria São Paulo Olha só Essa unidade É aqui da Praia Comprida Em São José A gente vai lá agora O Igor já tá lá dentro Junto com a Laurinha Gente Aqui é um ambiente 100% familiar Meus amores Eu já tô doidinha Pra escolher meu lanche A gente vai mostrar pra vocês Todos os lanches que tem Meus amores Vou mostrar pra vocês também agora Um pouquinho do espaço Aqui de dentro E o legal Gente Sabe o que é? Esse espaço aqui Já só tem 3 anos e meio Olha que legal Tem uma televisão Aqui é um espaço bem familiar Aí tem esse espaço aqui Aí tem um outro espaço aqui Tem um outro espaço E tem aqui também do lado de fora Meus amores Tem esse espaço aqui Das cadeiras E o espaço do deck Então gente Um dos lanches que levou eles A premiação Foi esse daqui Que é o Grajaú Olha só gente Que delícia E agora eu quero mostrar pra vocês O cardápio então Que é onde eu vou escolher O lanche que eu vou querer comer Tem uma variedade enorme Aqui de lanches Olha só gente Que delícia E o lanche que eu vou escolher É esse aqui Que é o Manhattan Olha o seguinte Olha o tanto de coisa Que vem do lanche Que delícia E assim que chegar então Vou falar o que você vai querer O mesmo que o meu Vou pegar o mesmo que o seu E você E o Igor É o mesmo que o meu O mesmo também Todo mundo for o mesmo que o meu Então assim que chegar Eu mostro pra vocês Como que é o lanche Os amores Olha isso O lanche que acabou De chegar pra gente Os amores Esse é o Manhattan Gente Olha só que delícia Esse aqui é o do Reisnaldo O Reisnaldo Tá ali com a Laurinha Tá lá com a Laurinha Isso aqui é o lanche dele É o mesmo Esse no meu Como vocês viram Naquela hora É aquele lá do Igor também O mesmo que o meu Ele pediu uma cota Eu e o Igor Ficamos com o de suco Então agora a gente Chega de falar E bora juntar com a gente Eu quero agradecer a cada um de vocês Que escolheram o meu dia Entendeu E junto com a Anne Estou muito feliz meus amores Porque foi um dia maravilhoso pra mim Não só pelos presentes Nada disso Entendeu Foi pelo momento De vocês terem escolhido tudo Terem lembrado Desse dia tão especial Que é o dia dos pais Muito obrigado mesmo meus amores Eu estou muito feliz E parabéns irmão Obrigada A gente fez com muito carinho Muito carinho pra vocês Gente antes de finalizar esse vídeo Eu queria falar pra vocês Que esse espaço aqui que a gente tá É o salão de evento da Hamburgueria São Paulo Gente dá uma mostrada pra eles Eu vou mostrar pra vocês aqui gente Ali tá a entrada Olha só o espaço gente Aqui pra você fazer um evento Uma festa Olha só Aí aqui ó Tem um espaço Tem uma cozinha Tudo Aí ali você entra por ali ó Aí aqui tem umas mesinhas Aqui pra você fazer um aniversário Uma festa É É muito bom ó gente Aqui tem os banheiros Além dos lanches Ser maravilhosos né Gente não tem o que falar É muito delicioso Esse hambúrguer gourmet gente É tão grande Que é tão difícil pra comer Entendeu Mas é maravilhoso Meus amores Eu vou deixar todos os contatos deles Aqui na descrição do vídeo também Pra você que mora aqui na região Você vem tá conhecendo E você pode tá seguindo eles também no Instagram Tá bom Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Meus amores Mais uma vez Muito obrigado Por ter escolhido o meu dia Junto com a Anny Tá bom E é isso Muito obrigado meus amores Por esse vídeo maravilhoso Que vocês fizeram pra mim Eu adorei o meu dia Sou muito feliz Muito feliz mesmo Pela minha esposa Pela minha filha Dá um beijinho pro papai Papai Ai que delícia E por cada um de vocês Tá bom ó Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau